Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado! O cantor Beto Falcão, Emílio Dantas, foi internado em um hospital em Salvador, B.A., na primeira semana de Segundo Sol, mas muitos espectadores tiveram a impressão que ele foi levado para um hospital em Palmas, T.O., onde se passou boa parte da trama de outro lado do paraíso. Até o papel de parede é o mesmo, observou a detetive Maria Tereza Teixeira. Só espero que os médicos da trama de João Emanuel Carneiro sejam profissionais melhores do que os da novela de Valsir Carrasco. Veja também não tem um médico que preste em O Outro Lado do Paraíso. A Praga da Distração, 10 erros grosseiros em novelas e séries de TV Detetive VTV, Homem é Esquecido no Fundo de um Barco em Segundo Sol. Comentários são sempre muito bem-vindos, mas o autor do blog publica apenas os que dizem respeito aos assuntos tratados nos textos. Siga o blog no Facebook e no Twitter. E aí E aí E aí O que é isso?